O time de futsal do Guaporé Futebol Clube enfrentou na noite desta segunda-feira a Liga Medicense, partida válida pela segunda rodada do Campeonato Rondoniense da Chave C. O primeiro tempo terminou empatado, em 1 a 1. O Guaporé abriu o placar com um gol de Wagner, camisa 13. Em poucos minutos, o camisa 11, Ponez, da Liga Medicense, empatou a partida. No segundo tempo, o time de Médici começou melhor e virou o jogo, 2 a 1, com um gol do Cleiton, camisa 10. E depois da expulsão do jogador Adalto, camisa 5 do Guaporé, o time sofreu mais um gol. O camisa 7, Marcos, aumentou a vantagem para a Liga Medicense. O jogador Lúcio, camisa 19 da Liga Medicense, logo depois aumentou ainda mais a vantagem. Final do placar, 4 a 1. Para a Liga Medicense, um empate já seria o suficiente para fechar em primeiro lugar na Chave. É a terceira vitória nossa, terceira vitória consecutiva. E viemos até Rolinho de Moura praticamente classificados, que tivemos em Médici dois jogos contra duas equipes de Vilena, Real Futsal e Deportivo Futsal. E viemos jogar aqui contra o Guaporé. E um empate já era o suficiente para nós, mas graças a Deus saímos aqui com uma vitória. Classificamos em primeiro lugar, agora vamos jogar com o segundo lugar, que provavelmente é alguma equipe de Vilena, ali para disputar a final da nossa regional, que é a Regional 2. E depois daí vamos para a frente, que existe mais umas duas etapas ainda para o Campeonato Estadual, mais dois quadrangulares ainda. Precisamos melhorar alguma coisa aqui, mas sempre existe um pouco de exigência na parte técnica, mas nós vamos aprimorar e vamos para cima. Essa foi a segunda derrota consecutiva do time do Guaporé de Futsal, o que faz com que a equipe fique bem desconfortável na competição e nas mãos de outras equipes para conseguir uma classificação. A equipe está em formação ainda, primeiro ano de disputando estadual, e a nossa conversa é claro que a gente entra para ganhar, a ideia era ser campeão, mas nós estamos pensando a médio e longo prazo, né? Mesmo que os resultados não venham, nós nos organizamos, o doutor Júlio aí colocou a estrutura do Guaporé à nossa disposição, então eu creio que é extremamente válido a nossa participação como crescimento, como amadurecimento da equipe, para que possa vir nos próximos campeonatos com mais força. O pessoal do Futsal de Rolim de Moura me procuraram por volta de 30 dias, né? Então eu expliquei para eles que eles deveriam administrar o Futsal, né? Eu não entraria fazendo nenhuma definição assim para eles, apenas o Guaporé entra com o uniforme, o ônibus, né? Taxa de inscrição na Federação de Futsal, esse apoio assim, mas eles que administram, eles que contratam os jogadores, que se entende. Me parece que há 30, 40 dias atrás eu não tinha certeza, está faltando, pelo que eu vi, um pouquinho de preparo físico. Mas eles estão animados em continuar esse ano treinando, né? Vão acrescentando outros jovens aí de Rolim de Moura e da região no Futsal. Mas eles que vão administrar mesmo, né? Fica com nós mais o futebol profissional, né? O sub-20, amador do futebol de campo. O resto é com eles.